Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Veja só, hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre Nenho Nós vamos falar mais um pouco sobre ele logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, antes mesmo de ir ao vídeo eu gostaria de pedir para você que está chegando agora no canal Seja bem vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Porque assim você vai estar por dentro de tudo que acontece no Arrocha e na Arrochadeira E se você gostaria de ter um conteúdo extra é só me seguir lá no meu Instagram Esse que está aparecendo aqui, arroba Emerson Easley Sombras e dúvidas, Nenho é um dos maiores cantores do nosso gênero O mesmo que fez história em nosso Arrocha Tendo uma de suas músicas concorrendo como música do Carnaval Eu acostumo dizer que de certa maneira Nenho é um dos cantores que é muito injustiçado Mas não injustiçado daquela maneira que ninguém gosta Muito pelo contrário, várias pessoas gostam muito dele Eu estou falando injustiçado pelo que? Pelo talento que Nenho tem, pelo seu timbre de voz inconfundível Pelo seu talento incomparável, pelo seu repertório muito top Ele deveria ter mais sucesso Não estou falando daquele sucesso na Bahia e no Nordeste Eu estou falando daquele sucesso de nível nacional Nenho para mim é um dos maiores cantores de Arrocha que tem na Bahia Mas será o que está acontecendo para Nenho não alcançar aquele sucesso de nível nacional? Eu, Emerson Easley, selecionei algumas hipóteses que supostamente vem acontecendo E vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo Como vocês sabem, o canal Emerson Easley é o principal canal de Arrocha e de Arrochadeira E aqui no canal eu já trouxe a história dele Embora o vídeo não tenha batido tantas visualizações como eu esperava Eu pensei que o vídeo de Nenho ia bater muitas visualizações pelo talento que ele é E pela musicalidade que ele representa para a nossa Bahia Mas enfim, eu tenho a história dele e vou mostrar aqui para vocês Para logo depois eu falar o que supostamente vem acontecendo com o cantor Então puxa o banco, senta aí e vamos assistir um pouco da história dele Eu sei que arranquei a unha, seus desejos, os seus sonhos, suas lágrimas Mas pelo amor de Deus Eva Nilson, mais conhecido como Nenho Filho de Dona Simone e de Seu Candinho Nasceu no ano de 1986 na cidade de Cachoeira, no interior da Bahia Cachoeira Cachoeira é um município no estado da Bahia Situam-se as mais do Rio Paraguaçu, cerca de 120 km de Salvador Sua área é de 395 km² e a população conforme a estimativa do IBGE de 2019 Era de 33.470 habitantes Uma cidade localizada no Reconcavo Baiano Com cerca de 33 mil habitantes Surgiram algumas vozes que talvez você conheça Vozes como Edson Gomes e Nenho Mas hoje nós vamos falar um pouco de Nenho Quem sabe Edson Gomes mais pra frente Em uma cidade pequena Desde cedo Nenho foi pegando amor pela música Porém pra chegar ao sucesso reconhecido em todo o cenário baiano Ele passou por algumas dificuldades Inclusive em sua infância O que era seis irmãos Pra sua mãe sozinha criar Mas diante de algumas dificuldades O sonho de vencer na música E de dar uma vida melhor pra sua família Falava mais alto E aos 14 anos de idade Nenho começou a se envolver na música E muito diferente de ser vocalista Nenho começou na música tocando trompete Mas como Nenho desde criança cantava Ele viu necessidade de tocar um instrumento Que acompanhasse a sua voz Foi aí que ele começou a tocar teclado E com o instrumento em mão Ele começou a fazer shows em alguns bazinhos E sua primeira banda foi a banda Fly Salient Porém como a música não estava dando Pra suprir com as necessidades E dentro de casa Nenho trabalhava em obras E também já trabalhou como eletricista Nenho fala que em seu trabalho Seus colegas sempre lhe incentivavam Pra ele seguir em frente E que um dia ele iria conseguir E assim Nenho fez Até que ele iniciou seu projeto solo E no início chamava-se Nenho e seus teclados Foi quando uma fã perguntou Por que Nenho e seus teclados Já que você só usa um teclado Foi aí que ele repensou na ideia E como as suas músicas falavam de amor E ele é muito religioso Ele teve a ideia de pôr Nenho falando de amor Ah, e por que Nenho? Nenho foi um nome que desde sua infância Seus familiares lhe deram E desde seu primeiro CD Os sonhos abraçaram seu arrocha diferenciado Agora Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus uma oração Que me devolva o seu amor Agora Tomar Outro amor Em sua vida Já não quero mais Esse é o ponto de partida E entre os seus maiores sucessos Nenho já teve músicas regravadas Por Pablo, Silvano Sales e Léo Magalhães E entre suas músicas de sucesso Estão as músicas Chora Não Beber Gaia Meu Amor Voltou Bada Marlene Quero Ficar Velhinho Beijo Bom E Camisa G Vou lá no Bada Marlene Vou chegar na cara de pau E vou ver como a garçonete Chora Não Beber Chora Não Beber Esse cara não te ama Ele só te... De quem é essa camisa G E você estava vestida bem Pra mim uma das melhores músicas de Nenho É a música Não Chora Não Beber E a música Camisa G Eu gosto demais dessas duas músicas E você? Qual você gosta mais? Comente aqui embaixo Que eu vou estar analisando Seu comentário, beleza? E em 2019 Nenho regravou a música Dessa Daí Seu Corno A música que é Edivalda Garrincha Moço Pop E Edilson Santana E concorreu como música do Carnaval Do mesmo ano Dessa Daí Seu Corno Dessa Daí Dessa Daí Seu Corno Dessa Daí Dessa Daí Chifro do que que há Você ganhou Foi... Dessa Daí Seu Corno Que que há Você ganhou fogai Não foi asas pra voar Fala a verdade Você já cantou essa música Pra algum amigo seu, né? Eu também já cantei Comente aqui embaixo Se sim ou se não Então, rapaziada Cada dia que se passa Nenho vem se tornando Um grande nome Da música baiana Depois de Pablo Silvano Salles E Tairone Nenho é um fortíssimo nome Pra ficar em quarto lugar O que vocês acham disso? Acham que sim Ou que não? Pois é, rapaziada Vocês acabaram de assistir A história de Nenho Por sinal Uma das histórias Que eu mais gosto Aqui no canal É a história dele Como eu falei anteriormente Na minha concepção Eu não sei da concepção De vocês Mas eu acho que Nenho É um dos cantores De A Rocha Que é muito injustiçado Não aquela injustiça Que as pessoas Não gostam dele Muito pelo contrário As pessoas sim Gostam muito de Nenho Pra vocês terem noção Quando Nenho fala Que vai lançar CD As pessoas ficam ansiosas Esperando o lançamento Porque pode esperar Que as músicas dele É aquela sofrência Muito top E além de ele cantar Sofrência O ritmo dele É muito dançante Como eu falei Ele é muito injustiçado Eu costumo comparar Nenho Com a banda Sem retoque Mais precisamente Já o do Rodrigues Porque são dois baitas De dois cantores Que de certa maneira Deveria fazer mais sucesso Porque esses dois caras Cantam muito E Nenho Por sinal É um cantor assim Que eu gosto muito dele Cara Porque ele canta demais E as pessoas Que não conhecem ele Deveriam pesquisar Mais um pouco Para conhecer Porque esse cara Canta muito E um dos motivos Que eu selecionei Para falar pra vocês Que supostamente Vem acontecendo Que hoje Como nós sabemos O cantor Não precisa ter Um dos melhores CD O cantor Não precisa ter Uma boa voz O cantor Não precisa ter Um bom repertório Se ele não vestir Em mídia social Ou em mídia audiovisual O que eu quero falar com isso Um cantor hoje Ele tem que investir Muito em redes sociais Querendo ou não Uma rede social hoje Ela ajuda muito Um cantor E um videoclipe Hoje de certa maneira Artisticamente falando O videoclipe Muitas das vezes Está ajudando Mais o artista Do que Um próprio CD Para você ter noção Tem gêneros por aí Que cantores Já praticamente Deixaram De gravar CD Eu não sei O porquê Isso ainda não aconteceu No nosso Arrocha Por exemplo O sertanejo Muitas vezes Os cantores Só estão lançando Videoclipe O brega funk Como vocês sabem Ele está estourado Em alguns lugares Do nordeste Mas as pessoas Lá Os cantores Por exemplo Ele só lança videoclipe O funk Por exemplo Também As pessoas Só lançam videoclipe Eu acho que isso Deveria também Vim por Arrocha Mas enfim Eu acho que nenhum Deveria muito Investir mais Em redes sociais E investir Mais em videoclipe Gravar mais videoclipes Constantemente Porque isso Eu acho que vai Ajudar muito O cantor Eu não sei também Que é por condições financeiras Como vocês sabem O nosso Arrocha Ainda De certa forma É muito Não desvalorizado Mas eu acho que Falta mais investimento De empresários Muitas das vezes Videoclipe Para gravar É muita grana Eu não sei Que é dessa parte Mas enfim Eu acho que ele deveria Muito investir mais Em videoclipes E em redes sociais Como eu falei Anteriormente E a outra coisa Que eu vou falar aqui Para vocês Que supostamente Aconteceu Para Nenho Não alcançar Aquele sucesso Que nós queremos Que ele alcance É que como eu falei Na história No ano de 2019 A música dele Concorreu com uma Das músicas do carnaval Ou seja Naquela época Eu acho que o cantor E a assessoria dele E os empresários Deveriam ter Mais investido Na carreira do cantor Em outros estados Não só ali na Bahia E no Nordeste Mas ir para o lado De Minas Gerais Ir para o lado De Goiânia Sempre invertindo Mais no cantor Em outros lugares Porque com certeza Isso faz a diferença Como assim Emerson Weasley Por exemplo Nós sabemos Que todos os cantores Nenhum cantor Pense que ele vai ficar No alto patamar Para sempre Que isso nunca vai acontecer Sempre tem altos E baixos Então é muito bom Quando ele tiver No sucesso Ele aproveitar No máximo Ou seja Naquela época Que Nenhum Que Nenhum Fez aquele bastante sucesso Em 2017 2018 2019 Se ele tivesse investido Em outros lugares Como eu falei anteriormente Hoje Que o sucesso dele Deu uma leve caída Ele entraria Em outros estados De boa Porque lá atrás Ele tinha invertido Nesse outros estados Mas enfim Isso é questão De interpretação Não possa ser Que você tenha Outra visão Diferente de mim Então comente aqui embaixo Se você também Acha isso Ou não acha Outra coisa Que eu gostaria De ressaltar E reforçar Aqui para vocês Eu não estou falando Que Nenhum Está embaixo Que Nenhum Sumiu da mídia Não Muito pelo contrário Nenhum Por exemplo Para mim É um dos melhores cantores Como eu falei anteriormente Mas eu estou falando Que ele sim Deveria alcançar Outro sucesso Muito além Do que ele já é Porque ele com certeza Canta demais Mas enfim Eu não estou aqui Para julgar ninguém Essa é só Minha humilde opinião Mas deixa aqui A sua opinião O que você acha Que Nenhum Deve fazer Para chegar Em outro patamar Porque o seu comentário Ele é muito importante Eu costumo dizer Que Nenhum A lista Está entre os Quatro Ou quinto Melhor do Arrocha Na minha opinião Mas a minha Minha opinião É só minha E você tem a sua Então deixa aqui Nos comentários Como eu falei Porque o seu comentário Você não sabe Como o seu comentário É muito importante Bom gente O vídeo vai ficando por aqui E eu espero você No próximo vídeo Muito obrigado E até mais